Muito bem amigos, a reportagem do Jornal Regional e Sátio Roberto Lira Notícias Ainda aqui nas proximidades da Escola Manuel Rodrigues Nós estamos acompanhando um trabalho educativo no trânsito Que ainda faz parte do encerramento aqui do curso de trânsito Dos agentes de trânsito que vão compor o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito de Varjota E eu vou conversar aqui com o instrutor desse curso, ou um dos instrutores desse curso Curso este que é ministrado pelo Seste Senat E eu vou conversar com o instrutor Nivaldo Correia Instrutor, explique melhor pra gente aqui esse trabalho que está sendo feito É um trabalho educativo, de blitz educativo no trânsito Mas está fazendo parte ainda desse curso Com esses agentes aqui em Varjota, nosso abraço E seja bem-vindo ao Jornal Regional e Sátio Roberto Lira Notícias Roberto Lira Notícias O curso de formação para agentes de trânsito é um processo que está dentro das ações do PARADA Plano de Redução de Acidentes, elaborado pela ONU Organização das Nações Unidas Organização das Nações Unidas Que é para ser cumprido na década de 2011 a 2020 Então dentro da formação Existe um propósito que é Preparar todos os elementos do trânsito Para agir em benefício da vida Até pelo número que mostra Diariamente em relação aos acidentes de trânsito Essa formação é uma formação básica Que ao final do curso Dá fundamentos para o agente de trânsito Para que ele faça todo o teu trabalho Sempre voltando as tuas ações Para que os elementos do trânsito O homem, o veículo e a via Convivam em harmonia O curso consiste num processo De preparação teórica e prática Nós passamos pelo processo de teórica Em sala de aula Sempre partindo da base A lei 9.503 barra 97 Que é o Código de Trânsito Brasileiro Seguindo todos os parâmetros De formação dentro da lei Onde ao final nós fechamos Com as disciplinas que são práticas Envolvendo direção defensiva prática Engenharia de tráfego E técnicas de abordagem Nós estamos na última disciplina Que é a técnica de abordagem Onde o agente de trânsito Vai ter o contato direto com o seu cliente Então é o final do curso É o fechamento do curso Com a prática E a partir daí Todos os agentes já tem Conhecimento mínimo Para fazer o trabalho com propriedade Em relação a buscar A satisfação do seu cliente Que é os usuários das vias Esse curso está terminando hoje Sim O senhor acredita que Essa aqui é a última aula, né? A última aula Pronto O senhor acredita que esses agentes Com quem o senhor Para quem o senhor repassou Várias orientações Eles já estão preparados Para a partir de segunda-feira Começarem a trabalhar Ainda que de forma educativa? Sim Todos os agentes Na preparação Eles receberam elementos Fundamentais Para que ele saia As ruas Se exponha E consiga fazer o seu trabalho Com propriedade Muito bem Agora eu lhe pergunto uma coisa Lidar com o ser humano Trabalhar com o ser humano Não é uma coisa fácil Porque Eu acompanho já há algum tempo O trabalho da polícia E É diferente, é claro Mas Às vezes o comportamento Do ser humano Também não entende O trabalho de um agente de trânsito Por exemplo Se o agente de trânsito For muito educado Vai haver aquelas pessoas Que não são tão educadas E vão querer desmoralizar O agente de trânsito Se ele for O agente de trânsito Ele for mais rígido Ou Mais firme Muitas pessoas vão entender Que ele está sendo Autoritário Que ele está sendo Ignorante Ou abusivo Como é que o senhor Orientou para esses agentes Trabalharem De forma educada Mas ao mesmo tempo Tentando ver Não deixando de ser desmoralizado Como é que é? Dentro do processo de formação Do agente de trânsito Nós temos duas disciplinas Que são fundamentais Para que dê clareza Para o agente de trânsito Em relação ao tratamento Ao homem Ao veículo E à via Nós temos Psicologia do trânsito E sociologia aplicada Para o trânsito Ou seja A psicologia Dá fundamentos Para que o agente Entenda individualmente Os comportamentos Do homem Do veículo E da via E a sociologia É o que gabarita Ele interpretar A ação Dos três elementos juntos Quando houver harmonia É o sinal Em que todos os serviços Está sendo Está promovendo Uma reação positiva Quando não há harmonia É um retorno Claro Um feedback Do meio Em que o serviço Não está sendo efetivo Então nós temos Na formação do agente As disciplinas Que são específicas Para que ele Tenha elementos Que gabarita ele A saber lidar Com o homem Com a via Separadamente Ou então Envolvendo Todos os elementos juntos E todos os agentes Em outras palavras Todos os agentes São Recebem o curso Para tratar bem Todo cidadão Que foi abordado por ele É isso? Exatamente No curso Nós temos Atendimento ao cliente Que é uma disciplina Que esclarece Exatamente isso Para que o agente De trânsito Ele saia às ruas Ele faça o trabalho De manutenção Da segurança Mas ele Nunca pode esquecer Que fundamentalmente Ele tem um cliente E ele tem que trabalhar Para promover A satisfação desse cliente Certo E em relação A aquelas pessoas Que às vezes Ficam irritadas Porque não querem perder Um minuto Cinco minutos Dez minutos Em uma abordagem O que o senhor Teria a dizer Para esses usuários Em relação aos usuários O meio Ele tem que saber Que é O meio De ação e reação Os agentes Estão preparados Para reagir ao meio Independente Da ação do usuário O agente Ele não pode Se deixar abalar Ou não ser reativo Simplesmente Porque o usuário Demandou Uma ação Seja ela Agressiva Ou não O agente Ele está preparado E em qualquer situação O resultado Jamais pode ser Delegado a responsabilidade Ao usuário Se o agente De trânsito For desrespeitado Por algum Algum cidadão Ao ser abordado Como é que Como é que ele procede Segue a lei De cidadania Em qualquer situação Todo prestador De serviço público Ele tem É A missão De servir Mas todas as vezes Em que ele for Agredido Na sua função Desacatado Ele tem amparo Na lei É importante Que todo agente Use sempre O meio administrativo No caso de desacato Ele sabe exatamente O procedimento Registre o boletim De ocorrência E deixa que A justiça resolva O restante No papel dele Ele está fazendo O papel Na rua De manter a harmonia É um caso claro Onde há o desacato Ou seja Parte de uma pessoa Que está em desacordo Com o propósito Que o agente De trânsito está fazendo Certo E em relação A pessoas Que ainda tem Uma mente Um pouco atrasada De dizer Por mais que saiba Que aumentou demais O número de veículos Veículos na cidade Mesmo que não tivesse aumentado Pelo que a gente sabe A lei de trânsito Ela É para Todo o território nacional E ao mesmo tempo Ela é necessária Não só é uma Questão de obrigação Mas ela é necessária Mas as pessoas Que pensam Ah, uma cidade Pequena dessa Menos de Menos de 20 mil habitantes No interiorzinho Desse aqui No interior do Nordeste Interior do Ceará Tem Tem gente Que pode achar Que não há Essa necessidade De ter um Departamento de trânsito Exigindo que a lei De trânsito Seja cumprida Como uso do capacete Cinto de segurança E as outras Exigências Do Código de trânsito Da lei de trânsito O que o senhor Teria a dizer A essas pessoas Que acham Que não Seria necessário Isso Apesar de saberem Que muitas pessoas Têm morrido Falecido Vítima do trânsito Muitas vezes Por falta Do uso do capacete Esse é o principal desafio Do agente de trânsito Porque em todo o processo O agente de trânsito Ele começa trabalhando Nas vias No processo educativo Então no processo educativo Ele vai fazer Todo esse esclarecimento Aos usuários da via Até porque A lei É de 97 Então Fica subentendido Aos municípios Que não tem fiscalização Que a lei não existe Mas desde 97 Ela existe E é obrigatório Em todo o território nacional Agora Todo município Que começa a fazer O gerenciamento Ou seja Promovendo a gestão Do seu próprio trânsito Cabe aos agentes de trânsito Cumprir com o passo a passo Fazer o papel Da aproximação Com a sociedade Apresentar a lei E dizer que é importante E que cumprindo Esse processo Salva vidas E no final Ele tem Em favor do seu trabalho Também A força do cidadão Muito bem Pois Eu gostaria de agradecer O senhor Pelas suas Palavras Pela sua entrevista Gentilmente concedida E Gostaria de deixá-lo à vontade Para as considerações finais Nessas considerações finais É saber do senhor Qual é A sua avaliação Do município de Varjota Através da prefeitura Por meio da secretaria De segurança pública Do município Que foi criada recentemente Como é que o senhor vê Essa ação aí Dessa Dessa preocupação Em relação ao trânsito Partindo Do município de Varjota O SESCENAT É a entidade que presta Os cursos de formação Específico para os motores Profissionais Ele sempre reage Imediatamente Em relação à solicitação Nós tivemos a solicitação Do município Já há algum tempo Mais de um mês E a partir daí Nós começamos um processo De alinhar as expectativas O município entra Com toda a tua recomendação Em relação às características Do município E nós preparamos o curso Direcionamos Para que atenda Todas as necessidades Que o município Nos apresentou A princípio Desde o início Da formação Dos agentes de trânsito De Varjota Nós temos Essa troca Em relação A alinhar as expectativas Diariamente Ao final das disciplinas A gente faz O alinhamento das disciplinas E de lá até aqui Tudo mostra Que os dois lados Estão satisfeitos Em relação A formação E preparação Dos agentes Para que ele venha Para o município E firme no espaço A relação De atendimento Em relação Aos clientes Muito bem Muito obrigado Nós começamos Portanto Com o instrutor Do curso De agentes de trânsito De Varjota O senhor Nivaldo Correia Como instrutor De curso De trânsito Aqui do Seste Senat Uma instituição A nível nacional De credibilidade Que com certeza Repassou O melhor Dos cursos A melhor Das orientações Para esses agentes Que vão começar A atender Aqui em Varjota O senhor teria mais água A acrescentar? Não, muito obrigado Pelo apoio Que nós recebemos aqui Ok Está aí portanto Agradecendo pelo apoio Recebido em Varjota E com certeza O município Trabalhando para fazer A coisa Como deve ser feita Ou seja Realizando todos os cursos Que precisa realizar Roberto Lira Direto aqui Do centro da cidade Para o jornal regional E site Roberto Lira Notícias Na internet Vamos lá Tchau 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 Tchau